Bom, vamos falar do Botafogo agora aqui na tela da banda. Garantiu acesso, tudo é festa, mas agora de olho no título, a galera quer levantar essa taça, que pode acontecer no final de semana. Coloca aí. Passado o jogo contra o Operário, o Botafogo já se reapresentou de olho no Brasil de Pelotas, adversário do próximo domingo. Mesmo já garantido na Série A em 2022, se engana quem pensa que o Glorioso está satisfeito com as conquistas da temporada. O objetivo agora é o título da Série B. Isso, inclusive, já pode acontecer na próxima rodada. Caso o Botafogo vença em Pelotas, bastará um empate do Curitiba, que joga contra o CSA no Couto Pereira, para o Alvinegro conquistar o título antecipado. A diretoria, inclusive, já começa a planejar a temporada de 2022. Apesar de haver a necessidade de reforços, a prioridade no clube, no momento, é renovar com os atuais destaques e manter uma base para o próximo ano. Nomes como Marco Antônio e Luiz Oyama são prioridades no clube. Além disso, a ideia da direção é de trazer, pelo menos, seis reforços. Um deles deve ser um atacante, até porque a situação do atual goleador do time, Rafael Navarro, é quase irreversível. O Botafogo vai tentar uma última cartada para tentar a permanência do centroavante, que está de malas prontas para o futebol dos Estados Unidos. Um dia de cada vez. Um objetivo por vez. Esse é o pensamento do atual Botafogo. Um dia de cada vez. Curioso que os Estados Unidos, ele está começando a fazer uma coisa que os grandes clubes da Europa fizeram bastante tempo e fazem ainda. Levar jovens para amadurecer lá e depois vendê-los. O Sport sempre fez isso. Os clubes da Bélgica, os clubes da Holanda também sempre fizeram isso. Os Estados Unidos estão começando a levar garotos. Levaram o Brenner do São Paulo, agora estão levando o Navarro para evoluir e fazer dinheiro. É isso que os Estados Unidos estão começando a pensar, como pensaram outros clubes. A pena a saída dele. Tem que arrumar um centroavante, porque não tem. Ele não é o primeiro jogador que está para esse mercado. O Ronaldo fala sempre que ele aconselhou o Xai. Foi ele o homem. Mas o centroavante e reserva também foi ele. O Botafogo seguiu e até agora nenhum golzinho fez algum gol. O centroavante e reserva do Botafogo. Não, fez um gol só. Fez um gol. Contribuiu, né? Um gol, mas olha o tempo de voo dele. Jogar 5 minutos, 10 minutos. O cara também... Ele é o He-Man, mas não é o super-homem, entendeu? Mas por que ele não jogou? Se ele é tão bom... Mas o Navarro está voando. Ele é do mesmo nível do Xai. Ele chegou no momento que o Navarro está voando. Ele não era do mesmo nível do Xai, por isso foi recomendado. Ele foi contratado com uma esperança de gol. Todo mundo sabia que ele ia demorar uns três meses para se condicionar. Estava bom, estava forte, sem jogar. Ah, então é para o ano que vem. Sem jogar. É para o ano que vem. Mas é um jogador de primeira divisão, não acha, produtor? Não. Não acha, não? Você acha, Ronaldo? Que o He-Man é um jogador... Não, mas subiu para o Botafogo agora? Agora, sem jogar. É? Porque o que ele jogou, caiu. Como é que não jogou, se ele fez um gol? Olha lá, como dizem, a tábua de artilheiros. Só quero dizer o seguinte... Ele estava onde ano passado? Palmas para ele. No último campeonato ele estava onde? No Goiás. Goiás está onde? Caiu. Caiu. Mas não quer dizer nada. Mas está onde hoje? Está onde hoje? Quem? Botafogo. Botafogo fez o quê? Mas não jogava. Subiu. Mas não jogava, porque jogava no Navarro. Entendeu? Eu só estou dizendo o seguinte... E quando se fala do Chá... Você falou demais, professor. Quando se fala do Chá, eu que alunciei... Entendeu? Eu que disse para contratar o Chá. E tudo bem, mano. Beleza. Ah, está falando para o Ronaldo. É. Ele é o padrinho do Chá e é o padrinho do Rimei. Porra, tu me esquece. Ele está com implicância com o Chá. É, me esquece. Faz o teu que eu faço o meu.